Copa do Mundo. Há 50 dias do Mundial, o portal da Copa divulgou hoje uma lista de 50 itens com informações de investimentos que o Brasil fez para receber o torneio. São informações que detalham os investimentos feitos em várias áreas para o Brasil receber o Mundial. Desde a construção e reforma das 12 arenas até obras de infraestrutura turística, aeroportos, mobilidade urbana, terminais de passageiros em portos e estrutura em segurança. Tudo o que ficará para a cidade-sede. O detalhamento também mostra o incentivo feito para a qualificação profissional, voluntariado e promoção do artesanato com valorização da cultura nacional. No portal da Copa é possível também conferir os investimentos feitos em telecomunicações, a geração de empregos em diversos setores e os novos padrões de sustentabilidade nas obras para o Mundial.